O tricolor paulista se aproxima de Nauel Bustos, o centroavante de 24 anos, se aproxima para fechar negócio com o São Paulo. O atacante tem passagens pelo Tajeres e também pelo Manchester City, o jogador é pretendido pelo São Paulo. O goleiro Felipe Alves também, que já trabalhou com o Rogério Ceni, é alvo do tricolor e está próximo de fechar o contrato. Só faltam assinaturas neste dia 29 de julho de 2022. O goleiro é pretendido pelo Rogério. Informações do Mercado da Bola.